Vamos dar uma conferida nos destaques do portal Arena Correio, acessa lá arenacorreio.com.br Ederson Araújo vai comandar o Esporte Lucena na Segundona do Paraibano. O técnico é o atual campeão da divisão de acesso do futebol paraibano. Vamos lá, olha ele aí. Pra você conferir a tabela de jogos aí de Jorge e André nas Olimpíadas de Paris. A dupla radicada na Paraíba estreia nesse sábado contra a dupla marroquina. Olha, vai ter dia 27 às 2 horas da tarde, depois no dia 37 da manhã e primeiro de agosto às 10 horas da manhã. Botafogo contrata meia Elvinho, que vestiu a camisa do clube em 2019. O jogador estava no futebol do Bahrein e se prepara agora para a segunda passagem pelo Belo.